Fala aí pessoal, Pablo Farias aqui, vou fazer um vídeo que eu nem queria fazer mas devido as proporções, devido a situação, eu sempre fico calado eu nunca entre muita polêmica, mas eu acho que eu devo um vídeo pra vocês hoje nesse sentido, até porque tem gente que não tá entendendo nada roda a vinheta e eu já volto com vocês então pessoal, eu falei que eu não ia fazer o vídeo e aí eu vi um vídeo de algumas pessoas aqui que não tem nada a ver com a história tá entrando de gaiata, aproveitando aí pra poder crescer canal até gente, até na minha área também mas eu posso falar com propriedade dessa situação, tá? Senhor Luiz Miranda, o Fantástico acabou de fazer um vídeo sobre ele Quem faz essa dancinha é Luiz Miranda, de idade hoje, 39 anos Vou apresentar pra vocês esse negócio único, exclusivíssimo Fala galera, bem-vindos a mais um episódio dessa semana Luiz bombou na internet Qualquer um pode ter um Lamborghini, cara, é só querer Qualquer um pode ter um apartamento na beira do mar É só querer, é uma decisão Com esse discurso, ele chegou a ter 4 milhões de seguidores Imagina você ganhar 180 mil reais dentro de casa, com seus filhos, com seus amigos, tomando cerveja você curtindo a vida, bota 180 mil você fazendo simplesmente, absolutamente nada E se eu posso falar, eu fui uma das primeiras pessoas que fez vídeo aqui, alertando as pessoas pra não entrar em furada pra não entrar em negócios errados E fiz alguns vídeos Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi em 2016 Um negócio assim E alguns vídeos, até vi alguns vídeos onde dizia que invista pouco dinheiro e com esse pouco dinheiro que você investir você vai ter um retorno de até 18% e tendo retorno de 18% pode ser até que você fique com a propriedade investindo 5 mil, 10 mil dólares E é interessante que a propaganda é vendida com tanta convicção que as pessoas começam a acreditar e às vezes começam a acreditar de tal forma que largam tudo que estão fazendo no Brasil crendo que vão chegar aqui e vão ter um negócio mirabuloso dessa forma Gente, eu digo pra vocês E se tratando dos Estados Unidos Tome muito cuidado Seja racional e não emocional Se você não assistiu o meu vídeo último da América Sem Máscaras que chama Como não cair em golpes nos Estados Unidos Dá uma olhada Porque na maioria das vezes o que as pessoas fazem é o seguinte Elas te vendem essa ilusão E quem ganha muito dinheiro com o negócio de Tax and Certificate na sua grande maioria são pessoas que vendem cursos de como entrar nesse negócio dão palestras de como você investir nos Estados Unidos dessa forma A ou dessa forma B Então tome muito cuidado Vou explicar pra vocês como é que funciona mais ou menos esse negócio Fiz o meu primeiro vídeo em 2016 Antes dele teve outro também que eu falei algumas coisas um outro cara também que vendia franquia aqui na região de Orlando Eu comecei a fazer vídeo no Youtube e as minhas motivações eram pra mostrar o que essa galera faz e mostrar os golpes que tentam aplicar por aqui Eu fiz uns vídeos bem bacanas Eu fiz uns pra como não cair em golpe nos Estados Unidos Eu fiz um mostrando que esse tipo de gente que tentava mostrar pra você facilidade nos Estados Unidos era simplesmente pra vender cursos Porque existem picaretas aproveitando da frustração de muitos brasileiros que estão sonhando com os Estados Unidos Segundo ponto Corra de franquias e negócios furados O ostentador sempre vai ter seu público Então às vezes a pessoa vê um ostentador com um público muito grande Cara, ele sempre vai ter porque vai ter sempre gente querendo viver aquela vida de fachada aquela vida de aparência que o ostentador leva Anda bem, dirige bem mora bem, mas não é dono de nada E o senhor Luiz Miranda a gente teve um pequeno uma pequena desavença logo no começo Quem me segue há muito tempo sabe disso Dá uma olhada num vídeo que ele fez aí um tempo sobre mim Eu vou ensinar pra vocês como é que eu compro um TaxD e nós vamos comprar juntos agora, ao vivo Sabe aquele negócio? Chupa, Pablo? Chupa! Que você não entende nada você é um ignorante um analfabeto funcional que acha que é bonito aparecer falando dos outros Eu não falo de ninguém vamos falar de negócios vamos falar do que é real vamos fazer ao vivo vamos ganhar 18% em um ano ao vivo 18% ao ano pra qualquer investidor no Brasil é muita grana pra qualquer americano é espetacular eu vou fazer aqui ao vivo eu vou ganhar 18% ao vivo aqui agora pra fazer muito chupa, Pablo chupa muita coisa que deveria chupar ao invés de botar meu nome na sua boca antes de botar meu nome na sua boca bote uma coisa na sua cabeça chupa porque ao vivo quem sabe faz quem não sabe fica falando abobrinha na internet entendeu? então gente é o seguinte tamo juntos eu vou sempre mostrar pra vocês o que é melhor e vocês não vão comprar nada de mim eu estou ensinando de coração porque eu amo fazer isso uma vez eu vi um ditado assim você quer ser um dia um bilionário ajude um bilhão de pessoas você quer ser um dia um milionário ajude um milhão de pessoas quando você fizer isso o dia que você precisar de um reforço o dia que você tiver um negócio pra vender o dia que você tiver uma ideia você tem um milhão de pessoas foram ajudadas você dispostas a te ajudar esse é o primeiro segredo da vida ajudar as pessoas é o que o Bill Gates fez as associações de Gates as associações de Angeline Jury e tantas outras que eles ganham horrores de dinheiro e fazem pelo seu povo eles ajudam e são ajudados sempre estão no topo da pirâmide porque a maior vantagem que eu vejo nos meus vídeos é ajudar vocês galera galera não pergunta quem é não pergunta quem é porque é insignificante foi só pra dar uma head tag pra todo mundo aí quem gosta do Luiz Miranda head tag chupa Pablo mas não pergunta quem é não vale a pena é só um corretor entendeu com síndrome do fracasso porque é desnecessário porque se ele é bem sucedido por que que tava lembrando de mim por que que assiste meus vídeos por que que me critica porra cuida da sua vida rapaz vai vender imóvel que é melhor porque aqui a gente vai ensinar como vocês investirem e fazerem isso na prática é simplesmente espetacular a forma que eu vejo o mundo é muito simples primeiro tô vendendo nada qual o risco de vocês me escutarem? nenhum então ele criou essa hashtag aí porque ele tinha feito vídeos falando que era possível comprar uma casa com 50 dólares nos Estados Unidos através de tax lien tax deed eu fiz vídeos sobre isso esses vídeos já tem um bom tempo e ele criou essa hashtag aí pra cima de mim fiz alguns outros vídeos falando sobre ostentação aqui nos Estados Unidos e nesses vídeos que eu falava sobre ostentação eu dizia o seguinte que é muito fácil você ostentar nos Estados Unidos porque aqui você vai ali e compra financiado e a maioria dessas pessoas que ostentam nos vídeos online são pessoas que devem tudo não tem nada que pagou à vista e não era diferente o caso dele e um problema dos Estados Unidos é que quando você chega aqui você zera a sua vida você chegou ninguém sabe o que você foi no passado isso é um problema as pessoas fazem amizade com pessoas que estão aqui em Orlando acabaram de chegar não tem como você saber como é o passado da pessoa dá pra você saber daqui pra frente então a pessoa consegue recomeçar a vida dela se ele for um picareta no Brasil aqui ele pode ligar uma câmera e ir pra frente do Facebook ou do Youtube e dizer o seguinte não, eu sou o cara mais honesto do mundo mas aí se você for uma pessoa um pouco inteligente estiver fazendo negócios com dinheiro com essa pessoa o meu conselho é pesquisa a vida dela no Brasil eu vou dizer uma coisa pra você quebrar todo mundo quebra no Brasil qualquer um pode quebrar e isso é normal agora se você foi no Brasil condenado por estelionato por corrupção por falsidade ideológica e junto com isso você quebrou nós estamos falando de duas coisas muito diferentes nós estamos falando de quebrar que é algo que não depende muito de você ou a economia está mal ou você levou um cano agora você ser condenado por crimes que contestam a sua idoneidade e tem gente que é cego cara se a pessoa foi condenada por um crime que contesta a idoneidade dela sai fora o que é pilantra meu pai dizia o seguinte que se tem gente malandro anda igual malandro e fala igual malandro é malandro poxa e normalmente as pessoas que chegam isso e querem enganar e querem sujar o nome da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos gostam de ostentar você já virou isso um episódio como esse aconteceu um tempo atrás então as pessoas gostam de ostentar uma outra coisa que eu queria falar hoje é o seguinte ostentar nos Estados Unidos cara é muito fácil muito fácil por exemplo atrás de mim atrás de mim está um Corvette vocês viram o vídeo dele é um carrinho barato eu poderia dizer na internet que eu paguei sei lá 70 mil dólares no carro 40 mil dólares no carro muitos no Brasil não acreditam eu paguei 5 mil e 600 dólares num carrinho é porque eu gosto não é para ostentar é porque eu gosto é um carro barato aqui está a minha motinha que hoje você compra uma moto dessa aqui por 11 mil dólares ostentar aqui é muito fácil né porque as coisas são baratas se você não quer comprar você pode fazer um leasing pagando uma prestação muito baixa por mês e normalmente as pessoas que ostentam elas querem mostrar que estão bem que são bem sucedidas para as pessoas acreditarem na sua lábia e normalmente é para tirar vantagem de você e no final das contas dizer que está te ajudando ele então entrou em contato comigo e queria me encontrar fui encontrar com ele encontrei ele num hotel tomando um café da manhã e nós conversamos e ele queria por várias vezes que eu fizesse vídeo com ele nunca aceitei fazer vídeo com ele e ficou aquele negócio meio que de animosidade quando eu saí de lá ele até me mandou uma mensagem de whatsapp e nessa mensagem ele dizia que Pablo adorei conhecer você que conhecer você foi algo muito importante para a minha vida eu vi a sua vontade de ajudar as pessoas mas as pessoas não 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 aceitam a nossa ajuda eu tenho até acho que eu tenho até hoje aqui a mensagem que ele me mandou quando aconteceu isso olha só Pablo cara assim adorei conhecer você e conhecer você foi algo muito importante para a minha vida e sua humildade sua vontade de ajudar as pessoas sua vontade de fazer o melhor então assim foi assim depois queria me indicar para os custos que ele estava fazendo dizendo que pessoas até me mandaram um print mostrando que ele indicava um corretor em Orlando mas esse corretor em Orlando provavelmente odiava ele ele nunca roubou nada meu eu sempre disse nos vídeos que eu fazia eu falava gente se tem jeito de malandro anda igual malandro fala igual malandro para que entrar para que entrar e é muito você tem que ficar muito ligado com isso na internet então assim o que eu tive de relatos de clientes que sofreram golpes que tudo que foi prometido não se cumpriu saiu a matéria no fantástico a matéria mostra bastante coisa não mostra tudo quem vive aqui sabe melhor dessa situação eu estou vendo muita gente surfar nessa onda sem ter propriedade nenhuma para falar ou não saber do que está acontecendo nós começamos a fazer vídeos aqui alertando as pessoas eu nunca citei o nome dele nos vídeos que eu tinha feito na época mas todo mundo sabia até ele tanto é que ele fez aquele vídeo falando de mim mas eu fiz alguns outros vídeos tentando alertar as pessoas mas eu sempre falava para os brasileiros que me seguem normalmente quem cai em golpe normalmente quem cai em falcatrua são pessoas que querem levar vantagem normalmente eu não estou dizendo que tem pessoas com boa intenção que caem na lábia e nos Estados Unidos agora eu falo para um público que vem aqui que no meu canal que consome do meu canal nos Estados Unidos não existe almoço grátis eu acredito que no Brasil também não mas aqui não existe almoço grátis se não existe almoço grátis gente não acredite em facilidades e eu vou dar um conselho para vocês se você for olhar nos meus vídeos antigos tem muito vídeo que eu falava sobre os assuntos quando eu falei que ele ia fazer curso ia vender curso ele prometeu diante das câmeras que não ia vender curso e logo depois ele foi vender o curso também e aí ficou aquela briga logo depois ele conversou comigo e tal eu falei eu não vou fazer mais vídeo desse cara não vou mais falar dele porque eu não tenho necessidade de entrar nisso essa não é a minha atuada eu vou falar de assuntos então quando aconteceu algum assunto que eu achava que era pertinente alertar as pessoas eu ia fazer o vídeo mas nunca botei o nome dele para chamar o hashtag para poder crescer o meu canal por causa de polêmica e é o que eu vou falar um conselho para vocês qualquer área aqui nos Estados Unidos olhe no olho da pessoa tem gente que é falso só no abrir a boca são pessoas que são mecânicas pessoas que não tem é estritamente comercial o estilo não tem nada a ver com humanidade aqui nos Estados Unidos se você pensa em vir para cá se você pensa em ter sucesso aqui é possível é possível mas é difícil uma escalada que demora você tem que cumprir passos quem me acompanha aqui conhece tudo aquilo que eu faço talvez você veio aqui por causa do Luiz Miranda não conhece mas dá uma olhada nos meus vídeos que você vai entender o que eu estou falando não é brincadeira então todas as vezes que você vê alguém crescendo muito rápido muito rápido você vê alguém que está em ascensão você vê alguém que está fazendo barulho demais ou se tem jeito de malandro ou então se é uma pessoa mecânica totalmente sem humanidade eu vou te falar uma coisa sai fora não entra nesses negócios e não é só para brasileira a brasileira está arrebentando os Estados Unidos não, não aqui tem muito hispano que dá cana em pessoas aqui tem muito americano isso não é isso vai do ser humano né mas quanto ao Luiz Miranda gente foi alertado há muito tempo atrás e logo depois que eu acho que fui um dos primeiros a fazer vídeo logo depois que eu fiz uma pancada de gente começou a fazer vídeo também e essas pessoas fizeram vídeos alertando mas mesmo assim muitas pessoas caíram as pessoas me mandavam mensagem aqui e falavam para mim ah, eu vou entrar no negócio o negócio eu falei gente, não entra não entra ah não, mas parece ser bom e não sei o que eu falei tá, então me mostra alguém que ganhou dinheiro com isso quanto às acusações do Luiz Miranda tudo aquilo que ele está passando a justiça é quem vai decidir ele, de mim nunca roubou nada de mim nunca tomou nada mas a justiça vai vai determinar aí o que vai acontecer ele ganhou agora uma notoriedade muito grande ruim uma notoriedade ruim tá bom? mas eu estou fazendo esse vídeo é só para você não cair em lábia de pessoas que são totalmente comerciantes fakes né não são humanos pessoas que vendem facilidades ou pessoas que inventam lucros fantásticos as coisas não funcionam dessa forma tá bom? Deus abençoe curta o vídeo tome cuidado com quem está surfando na onda aí um abraço e até a próxima tchau, tchau 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 tchau